Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade. Tanto na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Amém.